Cris, você tá bem? Nossa! Mano, deixa eu ver, dá teu sorriso. Nossa! Passa um papel de gelo. Mas coloca um gelo aí, mano, senão... E aí, meus loucos e loucos do Brasil, tudo bem com vocês? Deixa um like! Fala, Carolzinha, pra onde a gente vai? Tirar foto, né? Tirar foto, né? Estamos sempre tirando foto, entendeu? Isso, vai lá, vou pegar a melhor iluminação. Vai, quebra a espontaneidade da cena, não vou falar mais nada. Quebrou a espontaneidade. Tchau! 20 horas de curso, porra! Carolzinha, Carolzinha minha, você já viu algum closetzinho maior do que o meu? Ah! Gostou? Espelho, espelho, mano, gostou da referência? Espelho, espelho meu, tem algum closet mais belo que o meu? Absurdo, mano. Dirigindo... Não tenho voz, Maurinho, faz aí pra mim. Dirigindo qualquer! Olha, eu não tô nem te vendo, hein? Cadê o foco? A gente tá tudo sem iluminação aqui, gente. 20 horas de curso, porra! Ó, agora tá aparecendo você, mole. Chama as amigas pro baile... Oi, eu não posso ficar cantando. Tem que cantar. Gostou, gostou, gostou? Gostei, gostei. Ó, o sorrisinho do Mauro. Tá gostoso de ouvir. Você tá ficando maluco? Ai, moça! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Tamo perdido, sim ou claro? Quer volar, mano? Quer volar, mano? Trouxe nós pra Guarapara. 400km de São Paulo, agora é pra voltar. Vai ter que pegar uma pousada aí. 20 horas de curso, porra! Tá achando que é bandido. Ai! Não dá pra entrar mesmo. Dá pra ver, dá pra ver. Olha, olha que fica... Olha, olha. Olha, os caras gravando pra caralho. Olha, mais baixa. Deixa de cama a câmera. Abraixa um pouco. Dá pra ver você, hein? Dá pra ver a bunda. Ô, vamos chegar dando soco. Chega dando soco. Chega dando soco. Vai! Não! Que isso? Ai! Ai! Que isso? Que isso de repente? Ai! 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 Olha, o Kevão já chegou deitando já, Kevão? Que que é isso? Olha, Kevão. Já deitou já, Kevão? Olha. Tava bebendo. Ataca! Ataca! Ai! 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 Pega, pegue! 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 Pega! Você tá maluco, mano? Você já viu a... Ai! Que que é isso? Você tá maluco, meu irmão? Você é uma gavão. Você tá maluco, meu irmão? Você tá maluco. Ai! Ai! Olha a minha mão, mano. Quebrei a mão, juro pra vocês. Levanta aí, ô Kevão! Levanta! Tá! Ele vai me dar um soco. Ele vai dar um soco. Ele vai dar um soco pra você porque você tem que merecer. Vai lá, Cris. Nossa! O que aconteceu, mano? Nossa! Mano, você fez assim, ó! Você fez assim, mano! Você deu um soco na câmera, direto! Olha! Que que é isso? Ô, Mauro, tá maluco. Nossa, eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu não entendi nada. Olha, Mauri. Olha, Cris. Nossa! Cortei a mão. Sabe o que que é? Ele quer destruir as câmeras, ele quer ostentar, entendeu? Não é que custa caro gravar comigo. É que ele sai destruindo as coisas. Eu não entendi nada. Não, não. Eu tentei imitar e deu errado. Ah! Nossa! É assim? Você levanta a cabeça à frente. Olha. Mas quando eu mexo, ela faz um barulhinho, ó. Viu? Tá. Não, acho que tem um vidro solto. Soltou um vidro aqui dentro. Gravar com você dá despesa. Não vou gravar mais. Nossa! E a próxima gravação com o Pyong Lee, o que vai acontecer? Você pode quebrar a cara dele! Isso! Vai! Ai! Saiu! Ai! Ai, meu Deus, mano. Olha aí, abriu de novo lá. Olha aí, a quem veio aqui, ó. Olha aí, eu vou dominar ela de novo, hein. Olha aí, ele tem autoridade com ela. Ele é o macho alfa. Ele é o macho alfa dessa casa. Cara, ei! Sobe aqui! Sobe aqui! O Cris é o macho beta. Ó, vou mandar ele pra casinha que a gente vai sair agora. Cara, vai. Não, xixi, xixi. Pra cá. Vai lá. Vai, a gente vai dar um rolê. Fica presinho aí. Vai caminhando. Ó, aí, Amaury, mas que que é isso? Ei! Você é muito inteligente. Não precisa ficar na caminha. Pode vir. Ah, não. Vem, meu amor, vem. Ei! Eu tenho gato. Não dá pra fazer isso. Dá sim. Com gato? Você precisa chamar o macho alfa do gato. Porra, então fudeu. Você não vai roubar o Christian de mim? Que o Christian é meu! Uau! Ninguém nunca fala isso na minha cara. Caramba! Você merece! Funcionário novo aqui pra mim? O quê? Aqui é o funcionário pra limpar a minha casa. Isso, pode limpar, viu, Maurinho? Limpa tudo, limpa o cocôzinho aqui, ó. O bom é que ele deixa eu dormir no quartinho lá. E essa mansão é toda minha também. Maurinho, ó. Ai! Eu nem fiz nada! Tá vlogando na cara? Tá todo mundo vlogando aqui, ó. A altura do chão até o teto. Ai! Nossa, vai quebrar outra câmera! Nacada! Tá perigoso! Tá perigoso! Nossa, deixa eu ver como é o vlog do Nacada. Gente, tô na casa do Gusta hoje. Eu sou a boca roxa. Casa nova do Gusta. Casa nova! Gente, casa nova, cachorro novo, chão novo. Vamos ver? Vamos! Vem comigo! E essa escadinha leva pra onde, hein, Gusta? Só que leva pra cima, né? Aaaaah! Opa! Tirou! 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 Santana! Acabe com ela! Ai! Hahaha! Gente, agora vocês vão conhecer a parte de cima da minha mansão! Hahaha! Vem comigo! Porra! Essa obra aqui, você pode ver, que é do famoso Milo. Ah, pode crer! Ela é uma arte 50-70, né? Aqui é a foto. Me deu um inspiração. Essa obra aqui também. Essa é do Milo também? Eu gosto muito do trabalho dele. Esse aqui é do Milo. Nossa, meu! Ficou muito louco! Que quem fez foi a mente, esse papel de parente! Gente, aqui não tem nada mais que vai ter quando entrar. Marca a porra! Boa! 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 Nossa, vocês estão malucos. Para de se bater. Tem que ter muito preparação. Ai! Nossa! O que é isso aí? Isso aqui é uma mão que eu arranquei de um cara que falou mal de mim. Tchá! 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 Gente, perigoso! Viu uma arma? Olha isso! Traficante! Ai! Desculpa! Não, 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 não! Pera! Pera! Olha! Olha! Sério? Sério? Desculpa! Nossa! Tava carregado! Tava carregado! Olha! Olha! Dói pra caralho! Tá descarregado! Vai! Sai! Sai! Vai, vai ser esse aqui, ó! Não! 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 Ele saiu por ele! Abre mais o braço! Pelo amor de Deus! Olha aí! Ai! Ai! Perdeu! 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 Vira! Sai! 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 Não, pera! Vou atirar de perto! Tá falando com quem? Ele guardou o celular! Não, vocês tão alunos? Vamos fazer o profissional! Tá falando com mina! Caradinha! Ó, tá disfarçando! Ele disfarçou! Ele disfarçou! Olha! O que vem aqui? Vai ser quarto de visita, mas por enquanto é só minhas roupas jogadas mesmo! Maluco! Aqui, ó! Toma banho junto? Ah, mentira! Da hora, né? Toma banho um de frente pro outro! Dá pra dançar, pra escorregar! Agora a pergunta que eu te faço, Gusta, é... Quantas vezes esse banho que toma um de frente pro outro, ele não se junta? Ó, mas aí é o relacionamento do amor mesmo, né? Até desliguei a câmera! Entendeu? Você sabia que um terço da nossa vida, a gente passa na cama? Dormindo? Entende, né? Por isso que... Aí, altão aqui, hein? Ai, caralho! O que, o que? Olha o tamanho desse transformer! Imagina o barulho que ele faz no seu ouvido, não é... Zzzzzzz! É tipo... Ai, caralho! Desculpa! Beleza né Gustavo? Beleza Humor Ai carai, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Tem lixo ali ó Humor Sério, sabe o que? O editor vai acabar fazendo isso aí pra tu Tô na cara da rua e vai lá Bacana melástica, você pula? Lógico Sério? Por que não? Você não vai pular? Ó gente, eu tô convidando o Christian Figueira e o Gustavo pra pularem o Mauro na Casa e o Ted e a Boy Troop Sexy BTS, banda de Bay Pop Brazilian Pop, pra pular lá na cama elástica Tá bom? Porque eu fiz o vídeo pra vocês verem Não, mas fechou Eu vou pular, você vai pular? Eu vou pular Eu vou tentar adquirir essa coragem O Pyong me coloca uma cama elástica no meio da casa dele Quer que a gente pule 10 metros, então já machuquei a mão Já machuquei tudo, você acha que eu vou pular? Que essa mão aí é meio suja né? Por que que é sujo? Ele apertou Porque eu sou seu amigo cara Não, porque aí vocês vão descobrir no Eu Nunca Proibidão É, lá vai ter coisa A gente gravou hoje um Eu Nunca Proibidão, além da invasão Vocês vão descobrir porque você não pode apertar a mão do Christian Não, isso aí é tudo calúnia Ele caga e não lava a mão Humor Deixa eu falar Humor Vem cá, vem cá, vem cá Vem, vai falar com ele lá Ai cara, velho Uma hora essa brincadeira de dar soco aí vai dar merda Cris Você tá bem? Nossa Mano Nossa, deixa eu ver, dá teu sonriso Nossa Passa um papel de gelo Ele deu aqui mano Mas coloca o gelo aí mano Senão pode inflamar Eu falei que ia dar merda Olha a pia, olha a pia Mano, você tá pingando sangue Eu falei que ia dar merda isso Eu falei Ah 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 Ah